Meninas, meninos, saudações. Retomando as nossas atividades, vamos dar finalização no nosso capítulo 4, atividades econômicas e industriais, especialmente no Brasil. Indústria no Brasil 4, dos anos 1990 até hoje. Lembrando que na última apresentação nós trabalhamos até a década de 1980, a chamada década perdida, década na qual a crise da dívida externa gerou um problema muito grave de investimento privado, externo ou doméstico e também investimento público, tendo em vista que o governo tinha que comprometer altas somas para o pagamento do endividamento externo. Mas superados esses problemas da década de 1980, como vai se desenrolar a economia brasileira, a economia industrial brasileira, nos anos 1990 e até a atualidade? Lembrem-se, uma herança da década de 1980 era a hiperinflação, uma inflação descontrolada, um aumento descontrolado dos preços na economia. Tinha havido vários planos de estabilização da atividade econômica, da inflação, mas esses planos foram fracassados. Desde o plano Cruzado, passando pelo breve governo do Fernando Collor de Mello, mas chegamos aos anos 1990, no governo Itamar Franco, o ministro da Fazenda do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, lançou então um plano de estabilização dos preços no plano real. O primeiro plano bem sucedido para a contenção da inflação. Plano de contenção da inflação, estabilização da moeda, o plano real. Esse plano gerou um aumento imediato do poder de compra da sociedade, inclusive gerando, consequentemente, forte apoio da sociedade ao plano real. Esse aumento do poder de compra se dava porque a inflação corrói muito fortemente o poder de compra, principalmente dos assalariados, e de quanto menor a renda, maior é essa perda de poder de compra. Quem trabalha, por exemplo, como profissional liberal, pode reajustar os preços mais ou menos de acordo com a demanda. Claro que o mercado é uma limitação para este aumento dos preços de um consultório odontológico, de um advogado, mas ele tem pessoalmente margem para fazer isto. Um assalariado não. Ele demanda negociações e ainda mais. Ele recebe o salário uma vez por mês. E, consequentemente, ao longo do mês, o aumento da inflação corrói este seu poder de compra. Com a contenção da inflação, houve imediatamente um aumento do poder de compra na sociedade e, consequentemente, apoio ao próprio plano real. Mas uma outra característica importante é que, para a contenção da inflação, entre outras características, o real, a nova moeda brasileira, se tornou muito valorizada, muito valorizada frente às moedas estrangeiras, especialmente ao dólar. Inadequadamente valorizado. A gente diria, então, sobrevalorização da moeda. Quando a moeda doméstica está muito valorizada, há um problema para as exportações, principalmente em setores nos quais o país não tem a maior competitividade. A sobrevalorização do real não vai afetar as nossas exportações minerais, não vai afetar as nossas exportações agropecuárias, porque, nesses setores, o país tem alta competitividade. Mas ele não tem competitividade no setor de serviços, na atividade industrial, e ainda com um outro desdobramento negativo. Quando a moeda do país, quando a moeda brasileira estava valorizada, na verdade, está até hoje, quando ela estava valorizada, há uma facilitação de importação, há um barateamento de importação de produtos. Consequentemente, a indústria brasileira tem dificuldade de exportar, dada a sobrevalorização, e no mercado brasileiro, ela concorre com produtos importados, de boa qualidade e baratos. Daí a tendência de desindustrialização na economia brasileira, a partir do plano real, a partir dos anos 1990. Vejam no nosso gráfico da apostila, nós temos mais de 25% do PIB brasileiro na indústria de transformação, até a década de 1980, no lento processo de crescimento da atividade industrial, desde a década de 1910, 1930. Mas, a partir do plano real, uma tendência de diminuição da participação da indústria na geração do PIB aqui no Brasil. Uma outra mudança muito forte na economia, na sociedade em geral, e que tem, claro, desdobramentos na indústria durante o governo FHC, é a intensificação do novo formato de Estado-sociedade, que nós vamos denominar de neoliberalismo. Então, avançam significativamente as privatizações, as concessões, além de haver redução dos investimentos públicos, tanto na economia, quanto investimentos sociais, investimentos em saúde, investimentos em educação, investimentos em saneamento básico, e assim sucessivamente. Avançamos para os anos 2000, o comecinho dos anos 2000, e ainda é o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, mas os anos 2000 são basicamente dominados pelos dois mandatos do presidente Lula. Onde nós não temos uma retomada keynesiana, e muito menos, eu poderia dizer, Estado de bem-estar social, mas a redução daquela liberalização econômica que estava dada em governo FHC, e com o aumento consequente da participação do Estado na sociedade, em alguns setores-chave, em alguns setores mais importantes, como o caso do petróleo, através da estatal Petrobras, na verdade, é uma empresa de capital misto, mas ela é controlada pelo governo federal, e principalmente a ação da Petrobras, no pré-sal, a maior descoberta de petróleo do século XXI. Na construção civil, com grandes empreiteiras brasileiras, brasileiras, a Odebrecht, a Camargo Correia, atuando significativamente através de programas públicos, como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Então, veja, é o Estado atuando, o Estado atuando diretamente através de uma empresa estatal, a Petrobras, o Estado atuando em parceria com a iniciativa privada, em parceria com o setor privado, mas em programas públicos, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, e a construção civil às empreiteiras privadas. E também com benefícios ao mercado externo, metalurgia, o setor automotivo brasileiro, que é basicamente de multinacionais. Ainda uma outra característica de apelo social e econômico no governo Lula, o crescimento econômico foi pautado por uma inserção de populações excluídas através do consumo, através do aumento da renda e através do consumo. Isso se deu porque o crescimento econômico sustentou. Aumento real do salário mínimo. Lembrem-se, quando eu digo aumento real, é mais do que o aumento nominal. Não é apenas o valor que aumentou, a quantidade de dinheiro que foi paga. O poder de compra do salário mínimo cresceu significativamente. Está certo? Agora vejam, aposentados e pensionistas têm pagamentos, têm vencimentos ligados ao salário mínimo e, consequentemente, não apenas os trabalhadores da ativa, mas os aposentados e pensionistas também. Mas a empregabilidade se tornou cada vez mais forte formal. Então, emprego com carteira de trabalho assinada. Esse emprego é um emprego muito interessante na medida em que o trabalhador tem direitos trabalhistas, na medida em que o trabalhador tem segurança no emprego e aumento dos rendimentos. Um trabalhador formal tem que receber um terço a mais do seu salário nas férias. um trabalhador formal recebe décimo terceiro salário e assim sucessivamente. Então, aumenta ainda mais o poder de compra. E para as populações que estão fora do mercado, as populações que têm baixíssimo grau de qualificação, por exemplo, que não têm acessibilidade ao mercado de trabalho, para essas populações tradicionalmente excluídas, a ideia é de, por exemplo, Bolsa Família, com ganhos de rendas para as populações muito, muito pobres, havendo com tudo isso, de fato, um aumento da renda, um aumento do consumo na sociedade. Isto, obviamente, tem um desdobramento social. Populações que eram excluídas de forma mais ou menos intensa, radical, vão ser colocadas num cenário de consumo de bens e serviços na sociedade. Mas não tem só um viés social, tem também um viés econômico, ampliação do mercado interno. Nós vimos nas aulas anteriores que a industrialização latino-americana, especialmente a brasileira, não é pautada no mercado externo, é pautada no mercado interno. E, portanto, esses setores da sociedade brasileira, esses setores econômicos privados, inclusive os setores externos, estão sendo beneficiados com este aumento da renda na sociedade, porque eles podem desovar uma produção que é cada vez mais alta no mercado consumidor. Terminados os dois mandatos do Lula, nós temos o governo Dilma, agora nos anos 2010. Aumenta a estabilidade política com potencial ataque em guerra híbrida ao Brasil. Guerra híbrida é um conceito de um intelectual russo chamado Andrew Kuribiko e ele traduz a ideia de alternância de poder, de regime constituído, através de uma potência estrangeira que não atua diretamente contra uma sociedade constituída, mas através, ou melhor, através das suas próprias instituições, de dentro desta sociedade. Então, elementos internos, domésticos, como setores político-institucionalizados, poder judiciário, ministério público, setores domésticos como a imprensa, como partidos políticos do país, atuam intensamente orquestrados através desses agentes externos com vistas à derrubada do governante. Isso, então, acentua o contexto de instabilidade política que vinha num contexto de relativa normalidade nos anos 2000, com uma situação e uma oposição, um governo e uma oposição atuando no embate político tradicional. E isso, então, é acrescido deste elemento de guerra híbrida na década de 2010. Neste contexto de forte instabilidade política, há dificuldade de manutenção dos investimentos tanto públicos quanto privados, além de haver reflexos da crise econômica mundial. O Brasil não foi um dos países primeiro e mais fortemente afetados, muito pelo contrário, a crise demorou para chegar ao Brasil, assim como para outros ditos emergentes, e a crise chegou não tão acentuada como foi nos países centrais, mas, no início dos anos 2010, a crise chegou aos emergentes. Com todas essas características, o desdobramento, redução do crescimento da economia, aumento do desemprego, e com a situação econômica cada vez pior, a situação política também se agravou, e no começo do segundo mandato, a presidenta Dilma foi destituída do poder, foi afastada em um processo de impedimento, e acreditava-se que era só tirar aquela mulher e tudo retornaria ao normal. Mas, anos 2010, agora o governo Temer, então nós temos uma fortíssima guinada neoliberal em governo Temer, então, se em governo FHC nós introduzimos mais sistematicamente o neoliberalismo no país, em governo Temer, há uma guinada muito forte em direção ao neoliberalismo que não estava dada nos dois governos do Lula, no governo um e meio, vamos dizer assim, um e um pouco da Dilma. Isso é evidenciado, essa guinada neoliberal através do novo marco regulatório do petróleo. E eu volto à ideia de guerra híbrida. Através da legislação de petróleo do final dos anos 2000 criada pelo Lula, a Petrobras era a empresa mais importante na exploração de petróleo pré-sal. Isso dificultava a atuação das multinacionais do petróleo nesta área de exploração do petróleo. Assim que a presidenta foi derrubada, a legislação de exploração de petróleo do Brasil foi alterada, possibilitando que as empresas estrangeiras atuassem fortemente na exploração de petróleo pré-sal, beneficiando, portanto, ao capital estrangeiro e não ao capital doméstico. Além disso, nós tivemos a PEC do teto dos gastos, uma emenda constitucional, uma reforma da Constituição que estabeleceu um limite de gastos públicos e, portanto, de investimentos do poder público. Isso é um problema gravíssimo, um problema muito, muito grave porque, em cenário de crise econômica, como nós tivemos na década de 1930, como nós tivemos no final dos anos 2000, a crise econômica mundial e como nós estamos tendo agora, então, é necessário investimento, aumento do investimento para superar a situação de crise. Esse investimento em cenário de crise não vem da iniciativa privada, porque o empresário tem medo de investir em um cenário de crise econômica. o investimento tem que ser oriundo do poder público, mas, no Brasil foi aprovado um limite, um teto de gastos, de investimentos do poder público, o que dificulta ainda mais os investimentos públicos, limitando ainda mais os investimentos também privados. ainda na guinada neoliberal nós tivemos a reforma trabalhista que tornou o trabalhador mais exposto ao capital, diminuiu os seus direitos, aumentou a vulnerabilidade desse trabalhador, consequentemente, menor rendimento do trabalho, vencimentos para o trabalho ao longo do governo Temer. Com tudo isto, permanência do baixo crescimento econômico e elevado desemprego. Então, não era só tirar esta mulher para todas as coisas se resolverem. Em governo Temer continuamos com os mesmos problemas que vão se desenrolar ainda durante os dois anos de governo Bolsonaro, intensificação do viés econômico neoliberal. Então, já houve uma guinada muito forte em governo Temer. Em governo Bolsonaro, esse processo vai ter continuidade, vai ter exacerbação com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Inserção internacional subserviente aos Estados Unidos. Isso é uma questão de política externa, mas que tem desdobramentos na economia brasileira, tem desdobramentos na atividade industrial com dificuldades de manutenção das relações políticas e econômicas internacionais mais plurais. Então, como se dá a manutenção, por exemplo, a intensificação, por exemplo, das nossas relações comerciais com os parceiros do Mercosul? Como se dá a inserção do Brasil nas relações internacionais e, portanto, comerciais com a União Europeia? Com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Então, há todos esses problemas ligados a esta postura de política externa do governo. E, ainda mais, um cenário doméstico precário para investimento, tendo em vista, então, a permanência de um contexto de instabilidade. E, agora, em 2020, nós já tivemos algumas ameaças de processo de impedimento do próprio presidente Bolsonaro. Já houve vários processos que foram introduzidos na Câmara dos Deputados sem andamento pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E, com tudo isto, há dificuldade de investimentos domésticos, porque o cenário político continua incerto e também investimentos externos, mantendo-se, portanto, com uma condição de desemprego muito elevado. E, tudo isto, esse barco sem rumo de há cinco anos chamado Brasil, e, com tudo isto, nós entramos em uma tempestade gravíssima que é a crise Covid-19 da atualidade, o que faz com que, então, essa situação que já era ruim do ponto de vista político e econômico se torne ainda mais grave. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje para nós finalizarmos o nosso capítulo 4. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, já sabe e pega nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.